Tarifa do transporte público de Santa Maria, assunto que foi discutido na reunião hoje de manhã do Conselho Municipal de Transportes e que teve uma apresentação inicial feita pelo secretário de Mobilidade Urbana, secretário Miguel Caetano Passini, que está aqui conosco. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Vicente. Uma grande dúvida que havia era exatamente sobre o preço que a prefeitura iria sugerir. E esse valor ficou em quanto, secretário? R$ 2,63. R$ 2,63. E de onde é que vem esse valor? Bom, primeiramente, a gente procurou manter sigilo em respeito ao Conselho Municipal de Transportes. Segundo, a gente trabalhou em cima da tabela J-POT, que é a tabela recomendada pelo Tribunal de Contas do Estado. Inclusive, dia 28 de agosto do ano passado, nós estivemos no Tribunal de Contas fazendo um seminário de aprofundamento dessa transparência. Agora, nós aprofundamos e trabalhamos em cima do que a lei nos manda fazer e também em cima do decreto 177 de 2006, do então prefeito Werner Rambi, de que deve, toda vez que haver distígio coletivo, deve ser fazer uma nova análise da planilha. Portanto, a planilha mais nada é do que buscar os insumos que compõem e aí vai dar o valor real da passagem. Pois é, e que insumos são esses? Porque essa é sempre uma discussão, né, secretário? Como é que se chega a esse valor? Como é que a prefeitura chegou a esse valor? O que realmente é levado em conta para a definição de um número, a definição de um valor? Bom, Santa Maria, ano passado, não houve redução da passagem. Por quê? Porque Santa Maria não tinha aumentado na totalidade dela, de acordo com o antigo planilha. Houve a desoneração do governo federal do PIS com FIS, então a maioria das prefeituras reduziram a passagem. Santa Maria não. Assim mesmo, a passagem de Santa Maria era menor do estado, 2, 4, 5. Agora, nós buscamos todos os insumos. O que compõe a cesta dos insumos? O que compõe a tarifa do transporte público? 50% é a mão de obra. Ela incide em 50%. Ela é muito grande em cima, então o valor do trabalhador incide bastante. Depois disso, nós temos o óleo diesel. Depois nós temos a remuneração do capital. O capital é todos os ônibus, é todo o patrimônio das empresas que estão à disposição da comunidade. Depois também nós temos o ganho de capital, que é 6% ao ano. Quer dizer, tudo é dentro de uma tabela a G-POT. Santa Maria trabalha estritamente dentro da lei da transparência. Por isso que nós fizemos toda a pesquisa e estamos disponibilizando toda a comunidade e a qualquer um interessado a tabela G-POT e de onde buscamos os insumos. Então essa é uma tranquilidade que a gente tem, que a gente trabalhou dentro da legalidade para chegar a esse valor correto de 2, 6, 3 da tabela. Isso buscou-se o valor do custo hoje, sem nenhum benefício. E a sua ida, por exemplo, ao Tribunal de Contas do Estado, teve que finalidade e que resultados? Nós tivemos duas vezes. A primeira, nós fomos nos enterar no dia 28 de agosto, ano passado, nesse seminário, para que o Tribunal de Contas estava apontando e qual era a tendência. Bom, Santa Maria estava no caminho certo. Agora, semana no início de fevereiro, nós estivemos lá no Tribunal de Contas, na sexta-feira, um dia após o julgamento na tabela de G-POT e de Porto Alegre, onde nós fomos apresentar o nosso trabalho para três auditores. Entreguemos o trabalho, fomos questionados em torno de 10 a 15 perguntas, onde nós mostramos o tipo de controle que nós temos, o controle que exercemos em cima da frota Santa Maria, o controle da data dos ônibus, controle em cima do odômetro dos ônibus, controle das catracas. E o que nós tivemos? Então, a gente teve uma tranquilidade que eles aferiram com nós, fizeram os cálculos aí, e nós nos surpreenderam com o nosso controle. Inclusive, também se falou da grande gratuidade de Santa Maria, que é 30%, e eles ficaram meio surpresos, mas é que Santa Maria é uma cidade sustantil. Ok. Bom, foi pedido vistas, né? Foi pedido vistas da proposta apresentada hoje. O presidente do Conselho, Renan Menezes, nomeou um relator para, evidentemente, apresentar o seu relatório na reunião da próxima segunda-feira. Esta reunião de segunda-feira, claro que esta é uma pergunta que deveria ter sido feita, ou deve ser feita, ao presidente do Conselho, mas como integrante do Conselho, como representante do município, esta reunião de segunda-feira deve ser uma reunião conclusiva? Se o relator ver que os cálculos estão dentro dos parâmetros legais e que todos os insumos que nós vamos buscar, porque nós não buscamos só insumo na empresa, nós buscamos também no fornecedor. Nós tivemos dois parâmetros, um da empresa e um do fornecedor. Se ele ver que todos esses dados estão dentro da conformidade, com certeza ele vai homologar esse valor, aí vai a votação aos demais membros. Inclusive, nós inovamos, a cada conselheiro nós entregamos uma planilha com todos os custos e essa tabela de papel. Então, todos os conselheiros, todas as entidades têm uma tabela. E o contribuinte, de uma forma geral, o cidadão, a cidadã de Santa Maria, poderão ter acesso a essa planilha de que forma? No momento que for aprovada a planilha, nós vamos disponibilizar a planilha no site de transparência do município de Santa Maria, uma tabela de todos os insumos e todos os itens que compõem a CESP para ele poder fazer um acompanhamento. Porque hoje todo cidadão tem internet, todo cidadão tem acesso à informação e é um dever do Estado, um dever do município. E eu, como secretário, é um dever eu mostrar para o cidadão de onde é que a gente tira esses valores. Bom, essa então é uma questão que está posta. Reunião na próxima segunda-feira, no mesmo local, lá na sede do SESP Senat, a partir das oito da manhã. Uma outra questão, secretário, também ligada a transporte público e que foi levantada através de informações prestadas pelo prefeito César Schirmer sobre um processo de licitação que o prefeito disse pretende realizar ainda este ano. Como é que funciona? Como é que deverá ser feita esta licitação? Bom, Santa Maria é uma cidade que está sempre procurando estar na frente das demais. Santa Maria já existe um plano de mobilidade urbana, esse plano que foi entregue dia 16 de dezembro, o que dá a nossa diretriz e o plano de metas para o transporte público, uma exigência do governo federal, que inclusive Santa Maria é a primeira cidade que tem, nem Porto Alegre tem. Então nós temos um plano para o próximo 20 anos. Esse plano deu três mundais de transporte, de deslocamento, o quatro ou cinco. Mas o primeiro é o transporte de pessoas a pé, altamente saudável, transporte de bicicleta, que nós vamos incentivar muito em Santa Maria, e o terceiro é o transporte público. Então nós já temos um estudo de o que nós vamos fazer nas linhas e como adequar o novo sistema. Então nós já temos capacidade de licitar essas linhas novas que nós vamos produzir para Santa Maria. Claro que nós vamos buscar subsídio na cidade que já licitar, tipo Florianópolis e demais cidades. E também vamos adequar esse plano para Santa Maria em função em cima do plano de mobilidade urbana. Perfeito. Porque às vezes também se levanta essa questão, mas por que não foram realizadas licitações? Há quanto tempo não acontecem licitações em Santa Maria? Bom, devia ser, depois da Constituição Federal, em 88, devia ser, todo o transporte público tem que ser licitado. Em Santa Maria nunca houve licitação, e nem o estado do Brasil houve, nem uma cidade. Porto Alegre vai ter agora. Todas as demais foi, porque no começo a pessoa, há uns 30, 40 anos atrás, ah, eu vou fazer uma linha campestre ao centro. Era uma autorização, tudo era autorização. Hoje Santa Maria se adequou e criou o sistema de transporte integrado e modernizou. Mas também cabe lembrar que essa renovação que existe está sob júdice. Tem outro viés que nós temos que entender. Mas o Tribunal de Contas, ontem, disse, e numa norma, disse que vai ser cobrada em todos os municípios, a transparência e a licitação de transporte público. Santa Maria pediu e está saindo na frente novamente, onde pretende esse ano. E vamos pedir à população também, nos colabore com opiniões, com sugestões, e também pedir ao Conselho Municipal de Transporte, que nós possamos reunir e traga sugestão. A comunidade tem que ser envolvida, porque a comunidade que paga o sistema de transporte, ela tem que ser ouvida na plenitude, porque ela que vai substanciar, vai contribuir e vai pagar o valor da passagem. Ok. Obrigado, secretário Miguel Caetano Pazzini. Sempre à disposição. Obrigado.